Eu tô meloso, tô pegando que nem vinho, cada vez mais gostosinho, embora envelhecendo Eu tô coroa, mas ainda tô podendo, eu tô podendo, eu tô podendo Eu tô meloso, tô pegando que nem vinho, cada vez mais gostosinho, embora envelhecendo Admiro as belezas da terra e elevo as mãos para o céu Mas é pra mulher bonita que eu tiro meu chapéu, programa Brasil Caboclo hoje Especial com ele que é gente nossa, artista da nossa terra Ele é prata da casa, Pedro Freitas no programa Brasil Caboclo Pedrão, olha, eu só tenho que te agradecer pela presença e participação no programa Brasil Caboclo Você que ao longo dos 14 anos que nós estamos no ar, nunca nos deu cano Sempre que a gente dá, subiu, Pedro, vamos lá É o primeiro que chega a gravar conosco, então só tem que te agradecer Sucesso você já tem bastante, mas ficamos desejando de coração Pedindo ao nosso papai celestial que continue iluminando seus passos Clarando seu caminho para que por muitos, muitos anos prossega com esse sucesso sensacional Laurindo, você é um pedido teu, é uma ordem pra mim Sempre que você me convidar, pode ser lá em São Paulo, onde for, no Rio de Janeiro Eu vou gravar contigo, pode ter certeza disso Eu te admiro, admiro teu trabalho, admiro Nós somos da mesma cidade, né, de Anitta Garibaldi Caboclo, vou mandar um abraço pra todos Mandar um abraço pro pessoal da terra, lá de Anitta E sempre, graças a Deus, te demos muito bem toda a vida Tempo de degurizão, né? Com certeza E estamos aí, juntos, lutando pelo nosso povo Sucesso também é você O meu abraço aí é o Ricardo, proprietário aqui da Churrascaria O João Amorim, meu colega João Amorim, é o Totone Chegou ali agora, Dona Margareta Esse abraço muito especial a todos vocês Esta música que eu vou cantar agora, Laurindo Eu vou fazer, vou oferecer a todas as mulheres que tem o nome de Maria Dona Maria, o título da música Dona Maria, Pedro, feitas em nossa programação Boa tarde Dona Maria, sua filha deu Dona Maria, sua filha deu Dona Maria, sua filha deu Ela deu um prejuízo para um grande amigo meu A sua filha um dia deste me fingiu Que precisava urgentemente de um sócio Apresentei para ela o meu amigo Experiente em matéria de negócio Mas o negócio entre os dois era secreto Não sei bem certo o que foi que aconteceu O meu amigo está muito chateado Diz que foi prejudicado por golpe que ela lhe deu O meu amigo está muito chateado Diz que foi prejudicado por golpe que ela lhe deu Dona Maria, sua filha deu Dona Maria, sua filha deu Ela deu um prejuízo para um grande amigo meu Dona Maria, sua filha deu Ela deu um prejuízo para um grande amigo meu Fiquei sabendo que ela já deu até Um grande golpe no seu finado marido E foi por isto que o cara bateu as botas Quando disseram que ele tinha falido Pensando bem em sua filha não tem jeito Acho que ela já aprontou o suficiente A sua filha parece não ter juízo Diz que muito prejuízo ela já deu pra muita gente A sua filha parece não ter juízo Diz que muito prejuízo ela já deu pra muita gente Dona Maria sua filha deu Dona Maria sua filha deu Ela deu um prejuízo para um grande amigo meu Este é o Brasil, tá bom? Este é o meu sertão Este é o Brasil Caboclo Este é o meu sertão Alô gente, eu sou o Jean Eu sou o Giovanni Ligados com vocês aqui no Brasil Caboclo Com nosso amigo Laurindo Wolf Continuem ligados Este é o Brasil Caboclo Este é o meu sertão Aniversários de municípios Rodês Crulo Caltri Feiras Exposições Lançamentos de CDs Festas tradicionais E muito mais você acompanha toda terça-feira A uma da tarde Aqui no SBT Santa Catarina No programa Brasil Caboclo Olha, eu quero dar um abraço a você Dos quatro cantos da nossa bela Santa Catarina Você que fica com Laurindo Wolf toda terça Acompanhando a nossa programação A você vai de coração meu abraço E meu muito obrigado pela sintonia Também pela companhia Apresentamos o programa Brasil Caboclo de hoje Da cidade de Delars Mais precisamente No restaurante, churrascaria, tropeiro velho Na próxima terça Nosso programa pode ser da sua cidade Atenção prefeito Atenção programador de eventos Você que promove festas Aí na sua cidade Não deixa a sua festa passar em branco Ligue Mas ligue agora Para esse telefone Está aparecendo aí na tela do seu vídeo Enroscado no rodapé Seu televisor 49 32 23 6161 Você fala diretamente comigo Ou com alguém da nossa produção Nós vamos com toda a nossa equipe Até aí na sua cidade Mostrar sua festa Mostrar o que você está fazendo de bom Para toda a nossa bela e Santa Catarina E assim nós vamos chegando Vamos chegando Desejando a todos Um beijo no coração de cada um E até mais Se Deus quiser Ele quer Lembrando Lutar sempre Vencer Talvez Desistir jamais Até a próxima terça E fiquem com Pedro Reitas Boa tarde Vou pegar a viola e cair na estrada Vou fazer da canção Minha nova morada Vou pegar a viola e cair na estrada Vou fazer da canção Vou fazer da canção A minha namorada Não aguentei o tédio, o suporco, o espilho de viver sozinho nesta solidão Bateu a vontade de ganhar o mundo Elevar a fundo o tom da canção Se não deram certo os amores antigos Combinei comigo não ter ilusão Amores são como as aves migrantes que mudam de rumo a cada estação É por isso que digo na manhã sem banca Quem ganha e quem banca o tipo durão É por isso que digo na manhã sem banca Quem ganha e quem banca o tipo durão Vou pegar a viola e cair na estrada Vou fazer da canção Minha nova morada Vou pegar a viola e cair na estrada Vou fazer da canção A minha namorada Minha nova morada 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 Legenda Adriana Zanotto